e Produção e mixagens do Balde Sacana, eventos para todo o Brasil. E aí seus baldes, beleza? Sejam bem-vindos à sessão de vídeos. O quadro para quem está no tédio e não sabe o que assistir, eu indico aqui para vocês, para vocês se divertirem. E nesse vídeo a gente vai ver algumas trollagens de namorado com namorada. Bora lá? Roda a vinheta então. Você já foi trollado alguma vez? Não? Mas gosta de ver trollagem, né? Certeza? Quem que não gosta de ver uma trollagemzinha, a pessoa ali se dando mal? Nesse vídeo o cara trola a namorada dizendo que lá na casa da amiga, onde viajou, ficou com a mulher e por cima de tudo, nossa, vocês nem acreditam. Vamos! Calma! A gente vai lá tomar, sai? O que você está suando? Eu estou... A calma, vamos lá. A gente vai sair? Vai, ué. Ele não me arrumei à toa. Não, a gente vai lá. Mas espera aí. É que... é o seguinte. Eu estou ficando brava? Calma, nem contei ainda. Você não sabe o que é. Ué, você vai ficar me enrolando. É que não é muito agradável de se contar. Por que é que é isso pra isso? Rafael, você sabe como eu sou? Então fala logo. Melhor a gente ir lá tomar açaí primeiro, depois... Não, agora eu quero saber. Vamos lá tomar açaí primeiro. Não, Rafa, fica aqui. Mano, você está me ajudando. Não, eu quero saber. Fala. Então, vamos lá tomar açaí primeiro, mano. Eu não quero tomar açaí. Eu quero que você conte agora. Ó, é... Rafael, você está me deixando um bravo? Lembra quando? Lembra o quê? Não enrola, fala. O que foi que você está assim? Vamos lá tomar açaí primeiro. Você não é assim, Rafael. Vamos lá tomar açaí primeiro. Eu vou tomar... Vamos lá tomar açaí. Fica aqui. No momento ele decide a falar pra namorada que ficou com a amiga dela. Aí o pau quebrou. Se você tem uma coisa pra contar, você contar agora. Quando teve uma hora lá, que você foi... Fala! Calma, mana. Calma. Como que seria que eu estou calma? Você está aqui enrolando? Parece que tem um negócio com ela. Eu estou falando sempre, Rafael. Não toque em mim. Não toque em mim. Fala agora. O que aconteceu? O que você fez? Eu transei com ela. Pronto, falei. Que gracinha que aconteceu só isso? Como assim, Rafael? Você está... Fala pra mim o que você está zoando. Rafael, é cego. E pra terminar de quebrar tudo, eu gosto de ver a bagaceira. Ele diz que embuchou a mulher. Aí, meu irmão. Só vendo pra quem se divertir pra valer. O que acontece quando duas pessoas fazem uma relação carnal, sem proteção, e elas não param quando tem que parar? O que acontece? Fala, você está me dando muito triste. Eu vou matar você. Você é um chute outro, mano. E o que é melhor de tudo, que ele ainda chama a namorada pra ser a madrinha do menino. Ah, meu irmão. Essa parte eu ri muito. Vamos tomar açaí? Vamos tomar açaí. Nossa, Rafael. Você está fazendo me perder a razão, Rafael. Você está me fazendo me perder a razão. Vamos tomar açaí. Vamos tomar açaí na casa do caralho, você é idiota. Olha a boca. Boca. Olha o seu pau. Por que você não fez isso? Por que você não fez isso? Por que você não foi cantar melhor nunca? A gente queria convidar você pra ser a madrinha do filho. Eu odeio você. Eu odeio você. Mas o que você acha? Será? Se ela aceita? Vai aceitar continuar com ele, você madrinha? Show de bola, né? Esse é massa. Agora vamos pro próximo. Esse é muito bacana também. É de buchudez. O cara chama a namorada pra conversar. E lá no... Tá tudo tranquilo. Show de bola. Ele resolve falar pra ela que... Eita porra... Que tinha ficado com outra menina, também amiga. E pra bagaceira ser melhor, ele fala pra ela que a menina tá buchuda. Aí o pau quebra ela. Tinha uma colega minha antiga que ela tava indo lá em casa. Ela tava indo trocar pra quê? Pra mim ver. E tu deixasse ela entrar? E tu deixasse ela vir? E tu deixasse ela... Tá lá contigo? Tu deixasse isso? Era uma colega antiga minha. Deixa eu terminar de falar. Ah, vale. Aí a gente... Ficou. Ficou assim? Ficou? Ficou, ficou. Tipo, eu não queria não, né? Aí tu não queria. Ela forçou. Aí tipo, aconteceu, né? Tipo, eu fui dar um abraço. Aí... Ela forçou e tu cedeu? Eu fui dar um abraço. Ela foi me dar um beijo. Aí tu deu um abraço, né? Sim, só que peraí. Tem a pior parte. Tem, mas tem uma cábala. Tem cábala? Não, falou. Fale logo. A gente ficou. No outro dia a gente fez. Fez o quê? Fez. Aí quando foi eu... Pera, pera. Fez o quê? Pera. Fez o quê? Calma. Fez o quê? Calma. Fez o quê? Eu nem ia estar te contando nada. Eu ia te esconder isso. E tu ia me esconder um negócio desse? Só que ela veio lá no caso. Ah, tá. E disse pra mim, pera, disse pra mim, que tá grávida de mim. Some do meu quarto. Antes que eu me, tá no na sua cara. Pronto, amor. Deixa eu aqui. Para. Sério? Deixa eu terminar de falar. Terminar de falar, porra, amor. Não, 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 não. É, amor. Show de bola, né? Bora pro próximo. Esse também é muito bom. Bom, 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 bom. Eu falo que é bom, galera. Porque eu assisto aqui aí os que eu acho que dá pra fazer a gente rir. Aí eu indico aqui pra vocês. Mas esse é bom. Com esse, o cara chama a namorada pra fazer uma massagem nela, tal. Porque ela tá com dó de cólica e muito mais. Mas na hora da massagem ele troca o nome dela. Aí o pau quebra. Ô, pelo amor, eu passo com o meu travesse, olha o donato botou, hein? Tá, e pra que você achar a textura? Ô, tô com cólica, não tá doendo demais, hein? Eu sei que tá com cólica, mas calma. Ah, é? Bom, calma, é que eu sei que não não mexe. Fica parecendo, fica com o Zé Pelin, tá? O Zé Pelin que tá aqui, mano. Ô, menina chata. Tá doida, hein? Tô brincando, viu? Se ela ver esse vídeo aqui, ela não deve gostar. Tô brincando, tô brincando. Será gente boa. Agora, depois de tanta frescura, de pegar, fazer massagem, que não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê, vamos ver, né? O melhor momento que a gente quer ver hoje. Tá certo, Bruna, vai passar, amor. Quê? Amor, vai passar. Você me chamou de quê, amor? De amor. Você me chamou de Bruna, quem do nada é Bruna? Eu chamei de amor, rapaz, eu chamei de amor. Você não me chamou de amor, você me chamou de Bruna. Ah, mas quem do nada é Bruna? Além de tá com cólica, além de tá com o Zé Pelin, tanto ainda tá com o... Quem é Bruna? Quem é Bruna? Eu disse que Bruna não. Você disse que Bruna e depois ficou com amor, quem do nada é Bruna? Quem do nada é Bruna? Quem do nada é Bruna? Nessas horas, até a dor de cólica vai embora. Quem do nada é Bruna? Não me chamei de bexiga da boca, não. Quem do nada é Bruna? Eu disse, amor. Quem do nada é Bruna? Você tá doido de doido, né? De? Chamou a pessoa de Bruna, vai te lascar. Disse, amor. Sim, e tu ainda bate em mim, hein? Pelo menos eu chamo ele pelo nome, né? Porque você trocou. Meu nome é Érica. Aí, além de me chamar de... Pelo menos de amor, Me chamou de Bruna, ele vai reenjustificar com uma palhaçada, né? Pelo amor de Deus. Soma na minha frente. Então é isso, seus baúlis. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Boa diversão pra você. Nos vídeos indicados aqui. Para mais vídeos como esse, esse quadro aqui de cima. Aqui desse lado, você consegue assistir os vídeos indicados. E aqui mais um vídeo opcional para conhecer o canal e se inscrever. Essa bolinha aqui no meio. Falou e até o próximo vídeo. Oc3 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 Obrigado.